Pois é, e agora nós vamos ver uma verdadeira lição de vida. É uma idosa que está aconselhando aos jovens que ficam perdidos nas drogas, perdidos no mundo. Preste bastante atenção aí, viu? Isso aí, ela está falando de uma realidade. Roda, roda, roda e já... E por que a juventude anda tão triste, achando que tudo já acabou? É, meu filho, porque eles não têm temor de Deus no coração. Porque aqueles que têm temor de Deus no coração, eles têm que ser uma juventude alegre para o Jesus. Porque nós somos alegres com a juventude, porque as crianças, os jovens, tudo, é os filhos de Deus vivos. Eles podiam ter alegria, porque Jesus é o que é mesmo de ontem e de hoje eternamente. E por que os jovens acreditam mais nas drogas, na bebida? Meu filho, sabe por quê? É porque eles não têm temor a Deus. Eles não têm temor a Jesus Cristo. A gente prega para eles, fala com eles. Meu filho, não pode andar no caminho errado. Tem que andar no caminho certo. No caminho que é Jesus Cristo. Porque Jesus é o que salva, Jesus é o que cura, Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, Jesus é o que leva para o céu. A família sofre muito com esses jovens. É, porque a família sofre porque os filhos é desobediente, os pais e desobediente também as mães. Qual a experiência da senhora? Que conselho que a senhora dá para esses jovens que estão acreditando que a vida é aquela vida que eles estão vivendo de morte? E eu quero falar que a juventude do mundo inteiro, que ama Jesus Cristo como o seu salvador da tua alma. Lága as drogas por nada. Mas ama meu filho, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo te ama. De todo coração, larga todas as coisas mundanas do mundo inteiro e chega a Jesus Cristo como o seu salvador pessoal. Que Jesus está te chamando, que Jesus está te chamando meu filho. Vende a mim com todos que estão cansados e oprimidos. Que Jesus está te chamando, que Jesus Cristo te ama.